Nos capítulos anteriores do Nemplay Responjo, o Eliab mandou aqui pra mim Da mesma forma fazem com os cosmos que uma hora vem flop e outra hora vem meta E ultimamente estão vindo cosmos lendários sem criatividade Eu respondendo aí a pergunta por que não temos rework nas unidades aqui em Sangseya Awakening Quando eu parei pra refletir sobre os cosmos lendários, até mesmo os demais cosmos que são lançados aqui Eu vejo que a T-Saint tenta balancear bastante os cosmos Então da mesma forma que vem unidades quebradas e vem unidades flopadas Vai vir também com os cosmos, vai vir também com o CR E como a gente vê, a maioria das vezes vem mais flop do que top Tirando as unidades lançadas, que a média é um pouquinho maior Porque é o que gera venda de livros azuis, que é um item muito caro Mas cosmos não gera tanta venda O que mais que eu citei anteriormente Eu esqueci que eu citei CR, CR vende mais ou menos também Então o que que acontece Eu acredito que eles não lançam tantos cosmos quebrados mesmo pra não impactar tanto no meta A gente ainda tem o cosmos aqui que está pendente Eu já fiz o vídeo dele, se vocês não viram eu vou deixar nos cards É um cosmos com potencial de competir com o Fux Competir com a massa dourada Então antes o Fux era soberano Agora já tem alguns jogadores usando a massa dourada E vai ter mais esse outro cosmos Que eu não sei se ele vai ser tão interessante né Pelo seu efeito, mas dá uma colada lá Pra vocês verem o que que ele faz Caso vocês não tenham visto o que que esse cosmos faz Vou deixar nos cards, beleza? Então não é que a T-Cent já não está sem criatividade É porque ela está fazendo aí sempre o arroz com feijão né Sempre o mais do mesmo Poderia ser mais ousado? Eu acredito que sim, mas eles também não querem deixar talvez o jogo tão quebrado Assim igual o Fux veio e ficou muito forte O céu e terra veio, ficou muito forte Mas depois veio esse ambar aqui Que deu uma flopada Veio esse daqui também Nem sei, nossa nem lembro o que esse cosmos faz Deu uma flopada aí Esse daqui ficou legal né O segundo cosmos para curandeiros né Eu achei esse cosmos legal Tem alguns jogadores que gostam de utilizar esse cosmos Visca alguma coisa Então tem esse balanceamento aí dos cosmos lendários O legal é mais os cosmos lendários E se parar pra pensar assim Tá tendo até uma média, será? Vamos juntar aqui pelo menos 50% dos cosmos lançados Estão sendo utilizados A árvore da ressurreição foi usada bastante Né, o escaravelho também Esse daqui foi utilizado também quando lançou Hoje usam menos O mirra foi utilizado por alguns personagens pontuais Esse é aquele famoso skip né Cosmo flopadíssimo Viúva Negra veio mais junto com o Sukiô Então pelo menos em algum personagem E meta foi utilizado Então isso aí é bacana demais Uma coisa que eu acho que faz falta É cosmos darem benefícios Para alguns determinados personagens Principalmente personagens flopados Igual o Sukiô O Viúva Negra veste muito bem no Sukiô Não veste tão bem em outros personagens Talvez aí um alone Mas é só pro Sukiô Mas o Sukiô é um personagem interessante de ter na conta não Que eu ainda acho ele hoje obsoleto né O Sukiô ficou bem mais opcional do que top Quando ele foi lançado E poderia lançar mais cosmos Assim, ah, lançou ali um Asmita Um cosmo que ao gerar shield Gera o dobro de shield Né Shiro divino em Amar Mas a gente tá falando do Asmita Então Obviamente eu estou especulando aqui Só pra Vocês terem uma noção De alguns casos Que poderiam combar Com alguns personagens Ah, toda vez que alguma unidade aliada Aplicar abafamento No inimigo Essa unidade aliada Gera dois de energia Para sua equipe Combaria aí Com o Shaka Né O Aiori de leão Lá do exclamação de Atena E também com o Asmita Beneficiaria Três Unidades aqui no game Eu acho que esses cosmos pontuais Também seriam interessante Eles lançaram da mesma forma também Que alguns cosmos aqui Que Eu acho que eles já poderiam Fazer algumas alterações nele Para efeitos passivos Ao invés de dar 10% de HP Por exemplo A 20 pontos de speed Dá um efeito extra para o personagem Saca Ah, eliminou o inimigo Ganha uma ação extra Outro efeito passivo Que poderia aplicar aqui Ao invés dos 10% de HP Ah, toda vez que você Tiver uma ação que não ataca Você gera Uma cura Em todos os seus aliados De 10% Então ao invés Você poderia usar livre de cura Que vai aumentar a cura De todo mundo Mas alguns personagens De suporte Tipo a Júnior Por exemplo Poderia gerar Uma cura aí Poderia O lance que eu acho Que isso não pode Acontecer Porque temos o Cosmo Lendário O Cosmo Lendário É para ter Efeitos passivos Mas fica uma dica aí também Para ter alguns efeitos Talvez não tão agressivos Igual é O dos Lendários Mas eu acho que ficaria bacana Mas também Se não tiver Eu acho que fica aí Legal também Pela exclusividade Que os Cosmos Lendários Têm Ok? E aqui eu já acabei De citar Alguns efeitos de Cosmos Então acho que está faltando Alguns efeitos de Cosmos Também mais gerar Igual esse que eu falei Da cura Ah, gera Todo mundo cura 10% Toda vez que algum Aliado seu Não gerar algum ataque Então Se você está com uma June Ah, já tem duas fadas No pântano Na equipe Eu uso no Shun e na June Eu, por exemplo Uso na June e no Shun Ah, eu vou usar o Shun e a June Na mesma equipe Eu quero deixar Eu posso deixar muito bem a June Com esse Cosmo Então ela vai ficar lá Usando a sua trepadeira E gerando uma cura extra Para a equipe Isso aí seria bacana Também Eles Trazer alguns Cosmos Mais fora Da caixinha Não que nós já temos Seja fora da caixinha também Porque temos Cosmos Aqui com efeitos Bem criativos Igual agora Vou dar alguns exemplos Para vocês Inclusive Saiu um vídeo de Sumos Do Adamantes Não sei se já No momento que eu posto Esse vídeo Já saiu também Ele no DG Que eu ainda vou procurar Daqui a pouco Esperando daqui Meio dia Que é quando reseta O Eduardo Galáctico Para procurar Replays dele Igual vou dar Alguns outros exemplos Aqui para trazer Unidades antigas Eu já falei Do abafamento Aí para vocês Ah vamos lá Por exemplo Ao usar Uma habilidade De custo 2 Nos inimigos Ignora a defesa E proteções Do inimigo Pronto Olha o Shura aí Tendo uma oportunidade De brilhar no metro Porque Que atacante top Nós temos hoje De custo 2 Né Não temos quase ninguém Né Só que o único problema Desses Cosmos Assim também Que eles tem que ficar Com atenção Para Futuros lançamentos Né E tem que ter Bastante cautela Ah A partir do Você usou Por exemplo Todos os ataques Com assistência Né A partir da Segunda assistência Você ganha um efeito De proteccional De bônus de dano De bônus de dano Aí valorizaria aí Mais o Seiya Divino Que dá várias assistências Aí O Saga Maligno O Orfeu Embora o Orfeu Combina muito Com Víbora Mas Alguma coisa aí Para trazer O Seiya Divino Deu mais de 10 hits Os próximos hits Vai gerar roubo de vidro Para a equipe inteira Roubadíssimo isso Então Só pensando assim Alto Para vocês verem Como tem Algumas possibilidades De eles usarem Os Cosmos Principalmente os lendários Para resgatar Personagens antigos Ah Que não temos Nenhum método De vocações no game Né Temos o MDMI E o Poseidon Que faz Dos Summons E até 6 Summons Ah Para cada Summon Que você fazer O personagem Né Vai aumentar O seu dano Hoje nós temos A Flor de Equinócio Que aumenta o dano Das vocações Mas não dá Nenhum benefício Para o personagem Em si Né Vai dar vantagem Para a Summon Então seria interessante Ah Usei a Summon Aqui do Os fantasminhos Do MDMI E eu vou ganhando O bônus de ataque cósmico E aí só vai aumentando O dano do MDMI E consequentemente Vai aumentar o dano Dos fantasmas Já que todas as vezes Que eles são invocados Eles vão ter Os seus atributos Realinhados Com o atributo atual No momento Que eles foram invocados Também O MDMI é um personagem Que toda hora Joga seus Summons Para a Vala Para fazer novos Summons Com o PV inteiro Então Eu acho que ficaria Bem da hora Essa parte aí De um Cosmo Para trazer personagens E para fechar Eu acho que é super válido Também Ter balanceamento De Cosmo Por que não ter balanceamento De Cosmo Da mesma forma Que eu falei Aqui do Equinócio Do MDMI Que poderia ser usado Também No Poseidon O Equinócio Ele é muito utilizado Hoje Porque temos O Cano de Gêmeos Que é um personagem Bem top No meta Então o Equinócio É um Cosmo Querendo no meta Porque está Sendo utilizado No personagem meta Que é o único Que utiliza Equinócio Hoje No meta Então Toda vez que você Invocar um Sumo Também Ele continua Aqui com os 20% De ataque extra E 10% de PV Alguma coisa assim Eu não lembro agora Da tradução Do Flor de Equinócio Só que aí Tem esse Efeito extra Toda vez que você Invocar um Sumo Dá uma bonificação Para quem invocar Não vai estar Buffando o Cano Porque o Cano Já é um personagem Que está muito top Hoje no meta Porém vai estar Buffando outros personagens Que usam a Flor de Equinócio Que no caso aqui É um MDM E teríamos que opcionar O Isaac Mas né É Comentário do Isaac Poseidon É outro personagem Meta aí Temos o Veronica Também Que até hoje Eu não sei nem Se ele é jogável Porque está tudo um Tá sacando Poderia ter Alguns cosmos Bem obsoletos Que poderiam Se tornar Meta Nesta Nesta vibe Saca Ah o Cortina De Esse aqui Qual é o nome desse Cortina d'água Toda vez Que o aliado Não for controlado Aumenta Em 25% A chance De Ativar A Cortina d'água No próximo controle Ou 100% Ah Vamos lá Coloquei aqui O Cortina d'água No No chum O inimigo Foi lá Congelou O chum Só que ele está Com mais de 50% Do PV Na roda da 1 Sacou Cortina d'água Não vai ativar Tem que ativar Com 50% De PV Ou menos Para ele Ter uma ação extra Após ser congelado Nós vamos colocar Serafino Vou colocar Serafino Que congela Com um turno E a personagem Meta hoje No controle Não foi controlado Na ação anterior Vai ficar em 100% O próximo controle Que esse aliado Tiver Ele vai Ficar descontrolado Descontrolado Não vai perder o controle E vai ter uma anavação E assim Vai jogar Garantido No próximo controle Então é um buff É um cosmo Que ninguém usa O Cortina d'água E por ninguém usar Eu acho que vale Super a pena Eles fazerem Um balançamento Em Cosmos Lendário Para que nós Possamos Reutilizá-los Também Sacou Então seria isso Que eu acho que Poderia mudar Um pouquinho No game E comenta aí O que vocês acham Dessas estratégias De buffar Os Cosmos Lendários Que não são usados De forma alguma Porque ficaram obsoletos Tem Cosmos pontuais Igual O Damocles Aqui É legal No Ioros Sagitário O clássico Mas ele é um personagem flop Então ninguém usa Então isso aí É bem paia Também Eu acho que esse Colosso Aqui Ele E você quer Que é o Colosso Que se buffa O personagem Quando você elimina Alguém Eu não tenho certeza Se é esse Mas poderia ter Uma ação extra Ganha uma ação extra Ao eliminar E ainda fica Buffado Depois de Eliminar a unidade Embora eu acho Que esse efeito De ganhar uma ação extra Poderia ser um Cosmos Lendário Em específico Que Poderia colocar Aqui É o Anemona Cara O Anemona É uma coisa Horrorosa Esse Anemona Então o Anemona Poderia por exemplo Tirar O acerto de status Dos inimigos Ou melhor Roubar O acerto de status Dos inimigos Aí você Colocaria Numa build De acerto de status Como é Congelamento Como é de build De Ayakos Como é de serafina Você vai tirar lá O acerto de status Dos inimigos E vai buffar O seu acerto de status Para você Controlar Melhor O seu time Para cada inimigo Que For levar o Anemona Buffa em 2% e meio O acerto de status Da sua equipe O inimigo Não tem nenhum acerto de status O Anemona Iria flopar O que o Anemona Estaria fazendo ali Se ninguém do inimigo Tem acerto de status Pelo menos você vai Estar buffando O seu time O Anemona Eu nunca vi Ninguém ter coragem De utilizar esse Cosmos E hoje Até que está mais usável Por causa da serafina Mas é só por causa da serafina Então Tá vendo que tem muito Cosmos Aqui Que Ninguém pensa em usar Mas que poderia ser Reutilizado Obviamente Eu acredito Que o balançamento De Cosmos Desmotiva Bastante Eu pensando Como Desenvolvedores Se eu fosse um desenvolvedor Eu não faria Um Cosmo lendário Buffaria ele Porque eu sou mais Lançar esses efeitos Novos Em Cosmos novos Eu não falei agora De roubar O acerto de status Do Anemona Nós vamos lançar Um Cosmo novo Onde eu tiro 5% do acerto de status Do inimigo E aumento 5% de acerto de status Da minha equipe Entendeu o espírito da coisa Ou 1% Porque são vários inimigos Então pode roubar Até 6% Se tá todo mundo vivo Lá Do inimigo Então bufa Durante duas rodadas Esse acerto de status Enquanto os debuffs Ficarem ativos Nos inimigos O inimigo purificou Perde aí o buff Também Da sua equipe Então eu acredito Seja muito mais fácil Eles lançarem Efeitos extras Em Cosmos novos Do que Bufarem Cosmos antigos Mas eu adoraria Que bufasse Cosmos antigo Pelo menos Pontualmente Há um efeito Efeitos extras Só pra dar Uma incentivada Na galera que usa Por exemplo Não temos nenhuma armadura De efeito Versão Ataque cósmico Dá pra utilizar Aí também Então seria isso Que eu tenho a dizer Sobre os Cosmos E sobre essa dúvida Também do nosso amigo Que eles Não estão lançando Cosmos Bons mais Só flopados Não Tá balanceado Na minha avaliação De jogo Igual temos Banner flopados Igual veio o Asmita Temos também Serres flopados Igual veio O Milo Divino Que não é flopado Mas é É estranho O que mais Temos aí também O Serre flopado Que vai flopar Do Death Tomb Embora eu tô hypado Mas eu tenho Expectativa que Não vai ser impactante No meta Também temos os Cosmos E não são todos Cosmos ruins Se a gente Para pra avaliar Foram lançados Aí alguns Cosmos bem pontuais Teve mais Acertos Do que erros Não teve Cosmos quebrados Igual foi aí Um Fúcsia Um Céu e Terra Que veio Dois Cosmos Top De uma vez Teve a Viúva Negra Que coincidiu Com o Sukiô Então lançaram O Sukiô E lançaram A Viúva Negra E aí É um Cosmo Que vendia muito bem Para um personagem Meta Mas teve o Miha Que veio meio Lero Lero Chama Eterna Veio pontualmente Algumas unidades Usavam O Khan Veio o Skip Total Porque foi o flop Esse Khan Que flopagem Total O Árvore da Ressurreição É um Cosmo Meta Até hoje O Árvore da Ressurreição Então Não está tão Defasado Nos Cosmos Assim Mas eu acho Que falta Mais usadia Principalmente Para resgatar Personagens No Meta Beleza Então é isso Esse é o que eu gostaria Comenta aí O que vocês Tenham a dizer Sobre todo O comentário Do nosso Cavaleiro Que participou Sobre o que eu achei Aqui Das minhas pautas Sobre o Cosmo E também Comenta aí O que você acha Sobre esse assunto De Cosmos O que poderia ser feito Você está Achando ok Como que está sendo lançado Pela Tessentia Ou você acha mesmo Que está faltando Mais criatividade Mais ousadia Gostaria de ouvir Suas opiniões agora E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri